Polícia prende suspeito de envolvimento em assalto que terminou na morte do comerciante Edson Pantera Eurídeos dos Santos Bezerra Lucas Eita rapaz, isso aqui é o nome do rapaz todinho ou é o nome da vítima com o do cara? Hã? É de uma mulher? Bota esse texto aí, volta aí Pô, eu tô errado ou é aqui o negócio aqui? Volta aí, volta, volta Hã? Vamos aqui ó, na morte do comerciante Edson Pantera Ah, bom Agora aqui, Eurídeos dos Santos Bezerra Lucas estava no depósito onde a carga dele foi armazenada, né? O material avaliado em 150 mil reais foi roubado no domingo passado Além dos laticínios, a polícia encontrou vários celulares, armas e munição escondidas no depósito O crime aconteceu no último domingo Edson Pantera foi rendido e sequestrado pelos criminosos durante o assalto O comerciante sofreu infarto fulminante e morreu dentro do porta-malas Ao perceber que o comerciante tinha morrido no interior do veículo A quadrilha desovou o corpo, ou seja, jogou em um terreno, em as margens de uma BR Né? Numa estrada, a polícia agora busca os demais envolvidos O que tudo indica é que a quadrilha tenha ramificações no Ceará sendo especialista em roubo de cargas Então o que aconteceu com esse senhor? Ele era um trabalhador, cara, ele via no mundo pra sustentar a família Inclusive o Marcos Cardoso mostrou aqui no Rota, né? O garotinho da praia, como ele chama, o Francisco Filho Mostrou a reportagem, foi lá, conversou com familiares, com amigos, ali no Grande Promora Era bastante conhecido, era um cidadão bem grandão, bem, né? Uma estatura muito forte E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Essa quadrilha pegou ele, rendeu ele, mais umas pessoas que estavam trabalhando Vindo carregado com queijo, com outras mercadorias que ele traz de outros estados pra comercializar Aqui no Piauí, né? Na Ceasa e em toda a zona sul da capital E aí ele foi dominado Foi levado, foi amarrado, colocado no porta-luvas, né? E aí, de tanto ficar lá, né? No calor, ele era um cidadão forte Ele acabou, portanto, sofrendo um infarto fulminante E morreu Então, morreu por conta desse assalto Morreu por conta dessa situação de ficar no porta-malas, amarrado E a polícia de Teresina, com a polícia de Timó Começou a investigar, levantaram, mapearam e acabaram localizando Pode mostrar aí? Olha a quantidade de queijo que era de propriedade do senhor que morreu Se tivessem pego... Bota a foto dele aí, não, né? Daquela matéria lá, não, né? Bota aí? Olha aí, olha a quantidade, ó Isso aí é queijo Mercadoria que ele tava trazendo Ele viajava sempre Tem uma mulher na quadrilha, não tem? Tem uma mulher, que é essa que nós falamos o nome aqui Ó, esse senhor aí, ó Pronto, dá pra... Pronto, pronto, pronto Volta aí Pronto Aí, isso Esse senhor aí, pronto Esse senhor é o vítima E acabou, portanto, morrendo Acabou morrendo Lamentavelmente Todo o Promorá, toda a região sul Sentiu quem conhecia esse cidadão Que era do bem